ao momento, as causas do incêndio. E agora vamos acompanhar mais algumas atividades que estão a decorrer no Centro de Ciência e Viva em Bragança no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia. Até domingo haverá muitas atividades dedicadas sobretudo às crianças, como nos mostra a Patrícia Lopes. Na Semana da Ciência e Tecnologia que está a decorrer em Bragança, há muitas atividades e ciência para todos. Nesta altura, os meninos mais pequeninos de um jardim de infância da cidade assistem a uma experiência que se chama o copo dentro do balão. Vamos nós também saber como se chega a esta experiência. É assim, é uma experiência muito simples e que acho que tem muito conteúdo. Os meninos vão perceber que vamos prender o copo no balão por causa da pressão atmosférica, da pressão atmosférica que há no interior do ar, que está no interior do copo, e a pressão atmosférica que há cá fora. Eu vou virar o copo desta posição, eu vou aquecer o ar que está no interior do copo, está bem? Não posso baixar muito porque vocês estavam em pavelar, de repente precisa de oxigênio. Se eu tapar, eu vou até fazer só a ouvir, vocês já viram? Apagou-se. Porque sem oxigênio não existe combustão. Então eu vou aquecer o nosso copo, o interior do nosso copo vai aquecer, mas aquecer aquele ar que lá está dentro, que vocês dizem que não existe, mas está lá a ar. Depois eu vou ter que agarrar num balão que tem aquele cá dentro. O que é que tem mais do balão? Digam, a ar. Eu estou a aquecer o nosso copo e agora muito rapidamente eu vou ter que colocar o nosso balão na boca do copo. E agora como o nosso copo está quente, eu vou ter que arrefecer o copo. O que é que eu faço? Eu pus aqui um copo com água fria, não foi? E agora eu estou a resfriar, estou a arrefecer o nosso copo. E agora eu vou fazer uma coisa que vocês vão observar e vão achar piada. que é, eu vou levantar o nosso copo através do balão. Ou seja, reparem, onde é que ficou preso o nosso copo? Está preso a onde o copo? Está preso a onde, digam? No balão. Mas o copo pesa mais. O balão conseguiu prender o copo, não conseguiu? São muitas as experiências que se demonstram aos mais pequenos e também ao público em geral nesta Semana da Ciência e Tecnologia, que já se realiza no Centro de Ciência Viva de Bragança há sete anos. O Centro de Ciência Viva está de portas abertas todos os dias, ou quase todos os dias, mas esta é uma semana diferente em que se mostra o outro lado da ciência, os meios que se utilizam para chegar aos fins, digamos, aos resultados. É verdade, esta semana pretende precisamente mostrar a investigação que se faz em Portugal, seja nos laboratórios associados, no Instituto Politécnico de Bragança, como é o nosso caso, e queremos precisamente fazer esta interface entre os investigadores e a sociedade. O Centro de Ciência Viva torna-se então o palco onde os investigadores podem vir falar sobre o seu trabalho e, com uma linguagem mais simples, mais apelativa, atrair estas crianças e tentar despertá-las para o mundo da ciência, que é um mundo muito atrativo e muito divertido, e claro, com os seus conceitos científicos, com as suas linhas de investigação, mas sempre de uma forma simplificada para que, não só as crianças, mas os adultos que também participam nesta semana da ciência e tecnologia, possam perceber em que são gastos os fundos que são direcionados para a investigação, ou seja, perceber qual é a investigação que se faz e qual é que é o propósito, não é? E quais são as atividades que se desenvolvem aqui até domingo? Sei que há algumas destinadas às famílias. Sim, é verdade. Durante a semana, de terça à sexta-feira, tivemos atividades com os investigadores do IPB, nomeadamente a Escola Superior de Saúde, direcionada exclusivamente para as escolas, experiências práticas, atividades demonstrativas, etc. Para as famílias, reservamos o fim de semana, sábado de manhã teremos as oficinas científicas, dedicadas à física no dia a dia, onde convidamos todas as famílias com crianças dos 5 aos 12 anos a participar numa atividade prática, onde serão eles a manusear os materiais, no fundo os monitores serão só os facilitadores dessas experiências, e no domingo, para os mais pequeninos, uma história infantil, chamado Casulo de Ciência, onde vamos abordar o tema da química através de uma história infantil, despertando o seu imaginário e introduzindo-lhe alguns conceitos já científicos, de uma forma muito simples, mas a proporcionar aquele primeiro contacto com a ciência. O Centro de Ciência Viva de Bragança está de portas abertas todos os dias, mas na Semana da Ciência e Tecnologia mostra o lado mais escondido da investigação científica. A forma como se chega aos resultados, aquela palavra mágica, Eureka!